Senhor presidente, primeiro um requerimento deste poder ao excelentíssimo senhor governador de Estado do Mato Grosso do Sul, Eduardo Corrêa Rídeo, concópio ao secretário de Estado da Administração, Frederico Fellini, solicitando com urgência as seguintes informações. Qual a previsão de início do processo seletivo para aprovimento de servidores para agência estadual de desenvolvimento agrário, extensão rural, Agraer? Qual o número de vagas e quais os cargos previstos no referido processo seletivo? Qual a previsão de posse e de efetivo exercício dos aprovados no processo seletivo? Importante dizer, senhor presidente, essa questão da Agraer e do processo seletivo para preencher os cargos em aberto, com o que faz que a Agraer não consiga cumprir as suas atribuições e que, consequentemente, mantém em torno de 10 unidades ou escritórios da Agraer de porta fechada pelo interior do Estado, foi fruto de uma conversação minha com o governador que se comprometeu de encaminhar de forma urgente o processo seletivo. Isso já faz mais de três meses e até agora não aconteceu. Razão, primeiro, da apresentação desse requerimento, pedindo essas informações. Segundo, requerimento deste poder, o excelentíssimo senhor governador de Estado, Eduardo Correia Riedel, concópio ao secretário de Estado, Meio Ambiente e Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verrucchi, solicitando com urgência a seguinte informação. Qual o andamento do processo de implantação do selo de certificação dos produtos oriundos da agricultura familiar? Vale dizer, seu presidente, que também nessa questão da implantação do selo de certificação para a agricultura familiar já foi motivo de conversação e de negociação com o governador, dada a urgência que se tem para a implantação da certificação e do selo, que vai garantir ao pessoal da agricultura familiar a oportunidade da comercialização com tranquilidade dos seus produtos. Por último, senhor presidente, apresentar, aliás, uma moção de apoio redigida nos seguintes termos. A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, legítima representante dos pensamentos e anseios da sociedade sul-mato-grossense, por iniciativa dos seus deputados ECA do PT, atribui aplausos ao excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com cópia ao ministro do Transporte, Renan Filho, bem como ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, senhor Fabrício de Oliveira Galvão, pelos R$ 833 milhões em investimento em infraestrutura de transporte no Estado do Mato Grosso do Sul neste ano de 2024, um aumento em relação ao ano de 2023 de 253% superior ao ano de 2022, nos últimos anos do governo anterior. Os novos investimentos em rodovias federais tiveram impacto e têm impacto direto no programa de aceleração do crescimento do governo federal, trazendo para o Mato Grosso do Sul obras importantes como o Anel Viário de Três Lagoas, que interligará as rodovias federais BR-158 e 262, aliviando a carga e o tráfego urbano e rodoviário na região da cidade. Também a alça de ligação da BR-267 com a ponte sobre o Rio Paraguai, que integra o projeto da Rota Bioceânica, além do que a reforma completa da BR-267, da região conhecida como Alto Caracol até Porto Murtinho. Ante o exposto, em razão do considerável aumento dos investimentos em infraestrutura de transporte em Mato Grosso do Sul por parte do governo federal, que beneficiará milhares de sul-mato-grossenses, é legítimo a presente moção de aplauso por parte desta Casa representante do nosso povo. Por último, Sr. Presidente, indico à mesa, diretora nos termos regimentais, ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente deste poder, o Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, Dr. Romão Ávila Milhão Júnior, com cópia à coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, da Habitação e Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural do Ministério Público do nosso Estado, Dr. Amarigô Regina Bittar Bezerra, bem como o promotor do Núcleo Ambiental, Dr. Luciano Furtado Lobé, solicitando com urgência o que segue, a realização de investigações sobre os impactos das atividades da monocultura, principalmente soja e milho, em propriedades rurais localizadas às margens dos rios do município de Bonito. 2. Caso confirmado que os produtores em questão não resguardam a distância estabelecida por lei das áreas de preservação permanente às margens dos rios, ou utiliza quantidade de agrotóxico acima do permitido pela legislação vigente, solicitamos a paralisação total de todas as atividades consideradas nocivas ao meio ambiente daquela importante região do nosso Estado. Assina a bancada do Partido dos Trabalhadores, Zeca, Pedro Kemp e a nossa querida companheira deputada Gleici Jani. Vale ressaltar, seu presidente, de que, segundo estudos ambientais, os rios da região de Bonito, que tem um simbolismo internacional para atrair turista para cá, já tem nas suas águas transparentes, Paulo Duarte, componentes de quatro venenos, com certeza, muito provavelmente, jogados ou colocados nas lavouras que circundam os rios de Bonito. É isso, senhor presidente.